Mas já passou uma hora, vou de novo! Parabéns, você passou no teste! Quer saber? Eu nunca fiz o teste de motorista usando calça comprida. Eu vou tentar! Lá vai um homem de verdade. Vamos tentar uma lisa agora, mas vai devagar. Um pouco mais rápido. Ei, acho que estou pegando o jeito. Eu ia te reprovar e te mandar para a cadeia. Mas como você está de calça comprida e eu com esse sangue na cabeça, você passou. Finalmente, minha habilitação de motorista! Tranquem as portas, fechem as janelas, é o fim do mundo! Chique. Precisam de ajudante? Esse lugar parece bom para quem usa calça comprida. O especial do dia é uma exclusiva erva marinha do oceano índico colhida à mão por camarões locais, pré-mastigada por peixes bois e reduzida com algas vermelhas tropicais. Hum... Extraordinário. E se me permite dizer, sua calça é bastante interessante. Calça? Oh, isso não é nada. Qual o seu nome? Bob Espon... Roberto Esponja. Então, Roberto Esponja, que tal nos acompanhar? Estamos indo para uma festa. Puxa, eu topo! Adoro festas! Esse... Tudo đó. Obrigado, t.o. que tal? Ok, está um pouco lento.